E aí pessoal, beleza? Prates aqui com mais um vídeo de GTA Wasteland. Só que antes de iniciar o episódio de hoje, patriarcas, eu queria explicar pra vocês o que aconteceu comigo na semana passada quando eu gravei os dois vídeos que eu já postei aqui no canal de GTA Wasteland. Bom, eu gravei os dois vídeos no mesmo dia, só que depois eu não sabia como salvar o progresso que eu havia feito, pessoal. Eu procurei na internet, fui ali no puter, no striptease, pensando que tinha algum lugar ali que eu havia deixado de olhar, né? E fui pra tudo quanto é canto, mas não sabia como salvar o progresso do jogo. Aí o que eu tô fazendo agora, pessoal? Eu assisti tudo de novo, aquele pequeno trailerzinho, tá ligado? Da missão. E só agora que eu fui notar que pra poder salvar o progresso do jogo, tem que clicar no botão F4. Aí o que foi que eu fiz? Eu já fiz aquela primeira missão que a gente fez juntos em vídeo, que foi de salvar aquela mulher. E eu já aproveitei então e peguei o carro que eu queria ter pego, né? No primeiro vídeo da série, só que eu tinha acabado de morrer logo no início. Então eu fui no mesmo local lá onde eu encontrei ele, quando eu joguei pela primeira vez em off. Peguei ele, aqui estou agora com ele e com algumas armas também que eu consegui já na missão de salvar a mulherzinha. Certo? Então vamos começar aí mais uma missão do GTA Wasteland. Vamos ir naquele R que apareceu logo depois que a gente encerrou essa missão, né? Eu acabei de terminar essa missão de novo, então vamos lá ver o que que é esse R. Deve ser outra missão com aquele cara, com aquele cowboy, tá ligado? Que tem o chapeuzinho de cowboy. Vamos ver o que esse cara quer com nós. E o bom do Bobcat aqui, pessoal, é que ele é bem fácil de controlar. É meio difícil de dirigir nessa região porque tem muito buraco, tá ligado? Tem mais buraco que aqui no Brasil, nas estradas, então o negócio fica foda, velho. Onde é que você entra aqui, será? Vamos ver, ó. Calma, carro, calma. Que tu é tudo pra mim aqui no jogo. O carro tu não pode me abandonar. Não espote. Aqui, ó. Vamos deixar o carro aqui na rua dentro, então. E vamos a pezito ver ali o que que o tiozão quer com nós. E tem um armário poderoso agora, velho. E motorizado, né? Então uma magoinha aqui. Nossa, olha só, o cara é poderoso, velho. Se tu de AK protegendo ele ali. Acho que eu vim falar com ele. Se desce um escapanga dele se pá, não sei. Hummm. Eu tô vendo aqui, eu vou me fuder, cara. Olha as armas que esses corno tem. E eu tenho uma pistolinha e uma doce. Hummm. Hummm. Eu tinha uma pistolinha, uma doce, né? Porque agora eu tenho o quê? Eu tenho uma Rambo. Tá. Onde é que tem que ir, será? É aqui? Hum. Não sei onde é que tem que ir agora, pessoal. Caralho. E agora? Não tem nada no mapa que me mostre onde é que eu tenho que ir. Meu Deus, velho. E agora? O que que eu faço, velho? Deve ter alguma marcação perdida aqui. Vou dar uma olhadinha aqui pelo mapa. Vamos ver. Nada marcado. Será que tem que ir lá no... No puteiro mesmo, velho? A única coisa que tá aparecendo pra mim aqui é o puteiro. No radar. Olha só aqui, não tem nenhuma marcação. Ou uma missão bugada ou tem que ir no puteiro mesmo, hein? Puxa vida. Vamos lá. Mas apareceu um lugar nada a ver, né? Apareceu, tipo... Uns caras armados, pá. Vamos ver se não é ele atrás, né? Ô, mas vacilaram com a gente, hein? Não tem nenhuma marcação. Eu tive uma missão de onde é que tem que ir. Pra cá não tem ninguém. Mostrou um lugar com carinha de máscara na frente, vigiando, né? Só que olha só, velho. Não tem porra nenhuma aqui. Eu não entendo o russo. Sacanagem. Vamos ver isso, né? Por aqueles arredores ali. E eu falei ainda em vídeo, né, cara? É que era bom a gente dar uma voltinha já no mapa. Pra conhecer. Pra esse caso acontecesse de dar uma missão e não aparecer o lugar pra gente ir. A gente não sabia onde é que é. Só que porra, mano. Eu tô começando a jogar agora esse daqui. Como é que eu vou saber que lugar é que é aquele? Se eu não entendo o russo. Vai com o cara que falou lá. Entre na primeira rua esquerda e depois vai à direita. Siga o final dessa rua e depois vire para a esquerda. E depois novamente vai à direita. Ah, vai tomar no cu, velho. Na moral. Esse cara não tem marcação nesse caralho aqui. O que é que tem esses caras, mano? Bom, né? Eu acho que eu vou ter que fazer aquele negócio que eu não gostaria de fazer. Vou ter que fazer um pequeno corte no vídeo. Bom, pessoal. Voltei aqui e descobri a localização graças ao russo que semana passada postou um vídeo fazendo essa missão. Então, muito obrigado, seu russo lindo-lindox. Mas vamos para lá, que chama aquele GPS, o local. Vou até mostrar aqui para, né? Se alguém tiver baixado o mod também e estiver jogando e ficar em dúvida. Fica bem aqui em cima, ó pessoal, o local aonde a gente tem que ir, tá? Eu não vi o vídeo por completo. Eu só vi o local porque eu não queria ver spoiler, né? Não queria ver o que acontecer depois da gente fazer a missão. Então, vamos embora. Cuidado aqui porque o carro não virar. E aqui eu já vou mostrar antes de ir para aquela missão. uma localização de carro, tá, pessoal? Aqui, ó, tem um carrinho. Um Staleon. Eu vou pular ali rapidão para vocês verem como é que é o carro. Eu prefiro o Bobcat porque ele é mais fácil de controlar. Mas, né, vai que alguém prefira esse carro. Esse daqui tem a skin modificada até, ó. Staleon escrito ali atrás. V8, ó. O carro é potente, velho. Mas parece ser um calhambé que veio, né? Ele é quatro portas, ó. E parece ser uma porcaria. Para ser bem sincero. Mas eu vi alguns vídeos e parece que mais pra frente tem como tu montar uma pequena gangue, tá ligado? Então, se for possível fazer isso mesmo, no futuro próximo aí, possa ser que eu venha pegar esse carro pra nós. Então, pra fazer a nossa gangue. Mas, enquanto isso, eu vou pegar o Bobcat, que ele parece ser um carro muito mais rápido. Ele não tem a sua skin modificada, né? Mas, é um carro bem rapidinho e bonitão. Até parece ser um carro de apocalipse. E eu acho que eu posso aproveitar também e mostrar pra vocês a localização onde eu peguei esse Bobcat, que é bem aqui perto, ó. Tem que entrar aqui até. E nessa localização tem uma arma. Só que eu não peguei a arma porque senão ia ser muito apelão, tá ligado? Tem arma e colete. É bem aqui, ó. Ó, spawnou outro Bobcat aqui até. Ó, aqui tem um Bobcat e ali tem uma metralhadora junto com um colete. Só não peguei a metralhadora e o colete porque, né, eu queria fazer um negócio do jeito difícil. Então, pra se alguém quiser aí um carro... Se alguém quiser. Se alguém quiser, então, um carro, uma metralhadora e um colete, já tem a localização direitinho. Certo? Estamos chegando já, eu acho, perto do local. Agora não fazemos nenhuma parada porque eu não conheço mais nada ao redor. E é bem aqui na frente a localização da missão, pessoal. Tá ali o prédio, ó. Tem um carinha ali já. Vou parar o carro por aqui. Dá aquela agachadinha básica, né? E vamos pegar, então, aqui a arma que a gente ganhou do cara pra fazer missão, né? Pô, essa arma aqui é mais apelativa ainda. Pronto, já matamos um. Na frente tem uns zumbis. Com essa arma aqui a gente não pode correr, tá, pessoal? Então, vamos tomar cuidado. O cara droppou uma metralha, ó. Amanhosa aqui, né? Pegamos já uma metralha. Opa. O que que temos ali? Não tem nada. O ruim é que o FPS é tão alto que eu não posso tirar ao mesmo tempo, mano. Isso que é a desvantagem. De ter FPS alto. Pronto. Aqui eu tinha um com 12, ó. Vamos avançar aqui. Opa. Eu tô vendo que apareceu um aqui, ó. Ó a sombra dele bugando lá em cima já, ó. Vá, vem cá, sapequinha. Onde é que tu pensa que tu vai? Mais. Mais. Ó, o cara tava de acasita ainda, hein? Pensando que ia escapar do pra-pra. Vamos ver que arma que a gente pegou aqui ainda, se a gente prosseguir. Ó, a pistola. Ai, meu Deus, não aparece, tiozão. Ué? Ai. Puta merda, mano. Eu não posso dar mole. Vamos seguir, vamos seguir. Depois a gente vê as armas dos caras aí. A gente tá com essa metralha aqui, por enquanto, nada importa, né? Cara, quantos andares que temos aqui, hein? Subir sempre na manhosa pra eu não morrer. Tomar três churros aqui, acho que a gente morre. Acho que o último andar é o cara da motosserra, hein? Ó, aqui já tem um tiozão aqui, ó. Sai daqui, ó, corno. Subiu pro outro andar, ó. Arregou. Não vou deixar ninguém me dar um tiro, mano. Não posso deixar isso acontecer, senão já era. Ui, aqui é da motosserra. Ah, não, tem outro antes, tem outro antes. Relaxa. O motosserra tá lá em cima, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, e o medo, mano? E o medo de morrer? Ó, 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 ó. O cara tá louco, hein, mano? O cara quer me carminhar. Fui. Fui. Ah, acabei. Nossa, cara, mas olha só. Acho que não era pra mingar aquela metralhadora ali, mano. Foi muito fácil a missão. Que estranho, né? Tipo, só dei um tiro na cabeça do cara e já acabou. Cara, que loucura. Finaliza, finaliza, finaliza. Aí, finalizou, pô. Atcendo na parede, vamos matar o cara, né? Podemos seguir. Ai, pessoal, vou trocar de arma. Sério, se eu tiver as AK ainda, eu vou pegar a AK mesmo. Cara, essa metralha aqui é muito apelativa, mano. Perde até a graça. O cara tá desmaiando. Puta que pariu. E eu aprendi que se a gente clica no L, ó, aparece essas porra louca aí. Tá tudo zerado, mano. Será que eu vou morrer agora? Eu não sei o que é isso. Não sei se é fome ou se é sede. Sei que o golpe puteiro me... Me reergue, né? Em todo sentido. É brincadeira. Brincadeira, brincadeira. E tá baixando aquela merda ali, ó, mano. Então, vamos pra lá. Pena que eu não peguei nenhuma AK mesmo. Eu sou muito estranho, né? Porque eu vim fazer a missão aqui e eu recebi essa arma do... Do NPC lá. Vai ver porque era mesmo muito difícil de fazer. O que acontece agora? Vamos ver. Vamos tomar uma na cabeça, quer ver, mano? Saindo aqui tudo bonitão. Com custicina. O que é que vai acontecer? Ah, eu falei que alguma coisa ia acontecer, né? A gente já foi rendido aí, ó. Vamos tomar no cu, quer ver? Tem um novo trabalho pra gente. Me fizeram de prisioneiro. Minha tela não para de tremer. Parece que eu tomei um pileque. Marromas! Ih, tem uma criança, uma mulher ali também de refém, velho. Meu Deus do céu. E agora? A gente devia ter pedido todas as armas agora. Meu Deus. E agora? Ai. Ai, ai, ai. Não, a gente tá com arma. A gente tá com arma ainda. Tá, vamos fazer... Pra ser legal mesmo. Ai, não. Vamos, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, vai com a pelona. Morre! Não, 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 não. Corre pra pra. Corre pra pra. Corre pra pra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, zumbi! Noo! Eu não vou se dar a casa, mas eu vou ficar com a doze ali, velho. É que tá muito apelativo aquela metralha, mano. Não é pra gente ter ganhado aquela porra, velho. Como é que a gente ganhou aquilo? Perde a graça total do negócio, a dificuldade total. Vou tentar ficar aqui dentro e matar o cara da motosserra daqui mesmo, velho. Com a doze. Tem que equipar rapidinho antes que ele venha. Porque a gente não pode correr. Ué, a gente perdeu as armas, pessoal. Perdeu as armas, e agora? Ai, meu Deus. Cara, como é que a gente fez a missão, velho? A gente perdeu tudo, mano. O cara tem metralhadora, outro de motosserra. Caralho, vamos ter que matar o cara da motosserra. Vamos ter que matar alguém no soco aí, hein. Caraca, mano. Me fudir legal agora. Aqui tem zumbi. Venham, zumbi. Venham. Ai, 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 ai. Ataque. Ataque meus inimigos, zumbi. Caralho, tomei tiro. Outro tiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Zumbis, ataque eles. Não é eu. Não é o zumbi, velho. Corre, carinha. Tô puto engraçado. O que foi cansado de correr agora? Ai, buguei aqui. Vou morrer. Morri. Meu Deus. Como é que a gente vai fazer essa missão, cara? A gente não tem arma zumbi, seu amigo dos caras. Ah, agora zerou aqui, ó. Puta que pariu. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Eu pensando que o negócio ia ser fácil, aí eu tomo do brioco, né? Que o negócio não tá fácil, não. Vamos tentar entrar nesse metrô aqui, ver se a gente nasce mais perto, lá da localização. E acho que a gente ainda tá na missão, hein? Sei lá, deve ter bugado aqui. Não é pra gente ter vindo pra cá, se pá, hein? Porque sumiu o ícone daqui do R. E... Isso aqui foi o que eu marquei. Não sei se tem que iniciar a missão desde o início. Vamos ver. Vou entrar nesse metrô aqui e ver onde é que eu vou parar. Tomara que seja tipo um meio de fresh travel, né, o metrô. Pelo que eu vi no vídeo do Russo lá, antes era um meio de fresh travel esse daqui. Bom, esse daqui não é. Bom, galera, mas então acho que é esse daí. Eu vou ensaiar então esse vídeo por aqui mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo aí, então, eu vou... Sei lá, tentar completar aquela missão a partir de onde eu parei. Porque... Sério, velho? O negócio tá impossível, mano. Eu vou ter que passar antes no puteiro ali pra beber alguma coisa. O cara tá muito grog. Não dá bem pra correr. O negócio tá difícil. Se gostaram do vídeo, então, por favor, não se esqueçam de deixar a avaliação de vocês. Deixem aquele like. Atirem também esse vídeo aqui, os favoritos, tá? Pra sim, estar me ajudando na divulgação desse vídeo e do meu canal. E pra quem ainda não for inscrito, se inscreva aí então pra não perder os vídeos futuros. Beleza? Isso daí, valeu, falou. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fui!